Mãe Negra Mãe Negra não sabe nada Mãe Negra não sabe nada Nem bugão, vidriás, vermelhas, nem vestidinhos de folhos Nem brincadeiras de risos, nas suas mãos apertadas Só duas lágrimas grossas, em duas faces cansadas Só duas lágrimas grossas, em duas faces cansadas Mãe Negra não sabe nada Mãe Negra não sabe nada Filha tem voz de vento, voz de silêncio batendo Nas folhas do cajueiro, nas folhas do cajueiro Tem voz de noite descendo, de mansinho pela estrada Tem voz de noite descendo, de mansinho pela estrada Mãe Negra não sabe nada 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 Tem ouvadoras histórias que costumava contar Tem ouvadoras histórias que costumava contar Tem ouvadoras histórias que costumava contar Mãe Negra não sabe nada 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 Aplausos